Bem, é o seguinte, nesse vídeo eu vou falar pra você, né, de um algo que vai ser muito bom pra você de modo geral Se você gosta de notebook gamer, né, eu vou passar aqui, vou trazer um vídeo Que talvez você, com todo respeito, nunca tenha visto um vídeo desse nível E eu vou trazer pra você, não hoje especificamente, mas eu só tô te anunciando Né, que eu vou trazer aqui um vídeo de notebook gamer, né, de impressionar Você fala assim, ah, mas não, Claudio, não é assim? Que vídeo é esse? Bem, ó, eu vou trazer um vídeo aqui pra você, um vídeo completo Mostrando notebook gamer de modo geral, tá? É, notebooks tops, que tenha, que seja bom e que seja barato É, que tenha um ótimo custo-benefício, ou seja, que é uma das duas características Hoje, o valor do dólar aí tá um valor absurdo E dificilmente você vai conseguir comprar um notebook, né, daquele mais topo Num preço mais em conta Mas, eu consegui reunir, né, através de várias pesquisas É, e consegui encontrar um notebook que atenda as suas características E aí você vai falar assim, ah, mas aí você tá mostrando a Avel bem Aqui tem da Dell, tem da Avel, né, tem da Acer Ou seja, não é uma tarefa fácil pra gente escolher notebook Por isso, eu fiz aí pesquisas e mais pesquisas E vou trazer aqui pra você um vídeo com excelentíssimo nível de qualidade, tá? E eu tô te convidando pra você vir aqui E aí, quando que vai ser? Calma, eu vou trazer pra você Um vídeo top da Galáxia, pelo menos eu acho que você vai gostar muito E que vai atender as suas necessidades Você gosta do notebook bom e barato? Um notebook bom pra poder renderizar vídeo, pra editar Pra poder jogar Pois é, vai atender, vai vir com todas essas características Notebook pra live E aí você fala assim, ah, mas E o preço que você vai trazer? Calma Falar pra você, o preço também vai ser um preço legal Até porque eu também não tenho essa rama de dinheiro, né Na realidade, não tenho, né Dinheiro só pra comprar o notebook game pra poder trabalhar E por isso eu vou trazer pra você um notebook que reúna essas características Porque dinheiro não tá fácil E não dá pra gente ficar comprando notebook Comprar hoje, daqui seis meses, troca de novo E depois, isso é se a gente tivesse dinheiro E também não dá pra comprar o Alienware Aquele lá, o mais topo lá de 20 mil reais, né Ou o Avel No entanto, aquele de 30 mil reais Não, mas dá pra gente comprar um notebook O que atende as nossas necessidades, né É aquilo que tem um cara que ele sempre fala Não adianta você ter uma Ferrari, né Morando em um sítio, né Porque não vai ter ali um espaço entre um e outro Você não vai conseguir andar com a Ferrari Da mesma forma, é um notebook gamer O que adianta você ter um notebook top da Galáxia E você não usa ali, né Você vai vender tudo pra poder comprar Mas você pode comprar um notebook que seja bom Que seja barato Que tenha uma boa quantidade de memória Que tenha um bom processador Que tenha uma boa placa de vídeo E o melhor de tudo isso Num preço considerável E aí você fala assim Ah, mas será que você vai conseguir Entregar tudo isso? Bem, se eu tô prometendo pra você, cara Confia em mim, né Como diz o cara da carteira de trabalho Passa esse bicho pra cá Fica tranquilo, tá? Tá de boa, tá tranquilo Vou passar pra você um vídeo E aí você vai falar assim Ah, por que você não posta hoje? Porque eu quero colocar uma coisa espetacular Não é simplesmente chegar e colocar na tela, né Não, eu quero mostrar pra você uma coisa com qualidade E aí quando que vai ser isso, Claudio? Cara, eu vou falar pra você Amanhã eu vou postar um vídeo no canal Poderia estar postando um vídeo hoje Com um notebook gamer top Bom e barato Principalmente aí da linha Avelha Olha a coisa linda Gente do céu Poderia estar postando hoje? Poderia Mas, né Eu quero postar amanhã Porque aí eu quero Quero trazer uma experiência surreal pra você Tá? De verdade Uma experiência surreal Ô, Del Melhora esse site aí, amigo Ô, cara Uma empresa dessa Ó Agora tá aí Você também monstruosa Eu quero trazer uma experiência Fantástica pra você Você não vai Mas você vai falar assim Ah, mas você não vai fazer isso comigo? Você não vai trazer Cara Falar pra você Eu sei o que que é Você procura um notebook gamer Para poder editar um vídeo Pra você renderizar um vídeo E ele passar 12 horas E quando chegar no final Ele não renderizar Eu vou passar aqui no notebook Pra você Que vai atender essa sua necessidade E que você não vai precisar Gastar horrores Né Com tudo isso Dinheiro, né No notebook gamer Ele tá Geralmente tá lá Nas alturas, cara Mas dá pra gente driblar E você sabe Meter um Ronaldinho ali e tal Dar um elástico E comprar um notebook Que atenda as suas E as minhas necessidades Pois é Eu encontrei uma lista Muito top Aconselho você Vire aqui amanhã A partir das 20 horas E 30 minutos Eu vou adiantar Esse vídeo pra amanhã Às 18 horas Eu vou soltar ele E já prepara O fone de ouvido Porque vai ser uma loucura E prepara Caneta também Papel Pra você anotar ali Porque a parada Vai ser de ensandecer Você vai chegar e falar Um pouco Cláudio Eu gostei desse vídeo Né Você pode também Tido a liberdade Você chegar e falar Ah Cláudio Eu não gostei desse vídeo Não Faltou isso e isso Mas eu acho que Dificilmente Falo pra você Porque eu já sofri demais Com o notebook aqui Travando em live Um monte de coisa Enfim Fiquei aqui com o notebook Renderizando vídeo Aí 12 horas Chegava lá 99 Na hora de renderizar Aí Não dá Deu um erro Aí você liga lá na Adobe Conversei com os caras Lá nos Estados Unidos Com o tradutor Do lado É claro O problema é a placa de vídeo Aí eu fui me especializando De tanto gastar dinheiro No notebook Agora eu acertei E tô com a lista top Aí pra você Então cola aí a manhã Que o bicho vai ser top Vai ser da hora Pega um fone de ouvido Porque a parada Vai ser sensacional Provavelmente vai ser Um dos melhores Vai ser uma experiência única Nossa Eu tô vendedor hoje Né Mas vai ser um negócio Assim de arrepiar Cara Sabe Um negócio top Monstruoso Então É nessa pegada Vem aí amanhã Amanhã Hoje é dia 27 De setembro de 2023 Vem no dia 28 Aí que você vai ver E ó Já vou falar Se você gosta de notebook Você vai gostar Você gosta de ter experiência top Com vídeo Com vídeo Com qualidade Enfim Vem amanhã Duvido se você não vai gostar Beleza? Então É isso Eu tô te convidando aí É um lançamento Amanhã Vem aí amanhã Tá A parada vai ser top demais Você vai curtir Você vai gostar Beleza? E quem falou Quem falou Cláudio Pereira É Esse é um canal de tecnologia É muito bom ter você por aqui E a gente fala Amanhã Às 18 horas Se prepara hein Amanhã Ó Já prepara Já aí ó Se gostar Eu tenho certeza Você vai gostar Compartilha aí No máximo Com os três amigos Que gostam de game E gostam de coisa boa Coisa top Você morra Eu vou dizer pra você Você vai curtir Abraço Eu vou dizer pra você